Olá, Arteiras de Plantão! Eu sou a Josi Silva e esse é o nosso canal. Meninas, hoje eu estou trazendo uma ideia bem legal para vocês. Sabe aquelas garrafinhas que a gente vai juntando em casa? Eu, pelo menos, sou apaixonada por essas garrafas, né? Então, cada uma que eu vejo, às vezes eu compro só por causa da garrafa. Então, eu sei que toda artesã é assim. A gente vai juntando, vai guardando, vai guardando. A gente fala assim, em algum momento eu vou fazer uma arte bem legal. Quando a gente vir, a gente está cheio. Meninas, chegou o momento da gente esvaziar o nosso estoque de garrafas. Vamos criar ideias legais, lindas, ótimas para presentear, decorar a casa. E eu espero que vocês gostem. Eu trouxe algumas ideias, depois eu vou mostrar cada uma para vocês. Mas agora, bora lá fazer arte? Então, arteiras, vamos lá à lista de material. Vamos precisar de uma garrafinha, tá? Aqui eu estou usando uma garrafinha de leite de coco, que a gente sempre está usando em casa, né? Vamos precisar de um pedacinho de papel toalha ou um paninho limpinho. Aqui eu vou usar rendinha, ó. Eu tenho aqui o novelo, mas a gente sempre tem pedacinho de renda em casa. Flores para decorar, aquelas que eu ensinei no vídeo. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, para quem quiser visualizar de novo. Palitinho de churrasco, tá? Pérolas. Um saquinho aqui de pérolas. Meia pérolas. Vamos precisar também de fitinha. Tudo pedacinho, tá vendo? Tudo restinho. Fitinhas, da cor que vocês quiserem. Pistola de cola quente. E eu gosto muito de usar também essas correntinhas aqui de pérolas. Elas dão um visual bem legal na hora de decorar. Então vamos começar? Vamos pegar a nossa garrafinha. O que a gente vai fazer? A gente vai passar um álcool nela. Eita, molhei a mesa toda de álcool, mas tudo bem. Vamos lá. Passam álcool nela todinha para limpá-la. Ela sempre vem com aquela... Com esse escrito aqui, que vem validade, lote, essas coisas. Com álcool, vocês passando álcool, sai facilmente essa tinta, tá? Deixa a garrafa bem limpinha. Com o álcool. Feito isso, o que eu visualizei para essa garrafa é o seguinte. Vou colar essa fitinha aqui em toda a volta. Minha garrafa já está limpa. Vamos começar a criar aqui, ó. Visualizei colando essa rendinha aqui. Vou usar o quê? Cola quente mesmo. A nossa pistolinha de cola quente, tá? Ela cola bem, fixa bem no vidro. Não vamos ter problema. Vou colocar aqui, ó, a rendinha no lugar onde eu quero, ó. Bem aqui. Nessa altura eu acho que tá legal. Vamos passar uma colinha aqui. Só um pouquinho de cola mesmo, tá? E vamos colocar a cola na outra ponta. Dei a volta, ó, na garrafinha. Procura manter a renda esticadinha. Que aí, ó, passei cola aqui na outra pontinha da renda e vou colar. Prontinho. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos montar um arranjozinho aqui pra gente decorar aqui esse meinho aqui, ó. Pegar uma fitinha. De fitinha, ó. Um pedacinho. Vamos fazer um arranjo aqui. Vamos procurar colocar o arranjo. Uma dica, gente. No meio aqui na emenda que a gente fez, que o arranjo estando aqui em cima vai esconder a nossa emenda, tá? Então, ó, a mesma coisa. Eu vou colocar uma gota de cola aqui, ó. Coloca a rendinha. Bagunçadinha mesmo. Outra gotinha de cola. E vamos colar aqui por cima. Eu vou usar dois tamanhos de renda, tá? Eu usei essa aqui que é um pouquinho mais grossa. Ó. Vou usar uma mais fininha por cima. Pra ficar um arranjo bem... Bem bonito. Mesma coisa. Então aqui pra gente fazer essa peça, é essencial a pistola de cola. Você pode usar outras colas também, se quiser. Tem aquela cola de silicone. Eu gosto da cola quente porque ela é muito rápida, né? Pra poder fazer essa colagem. Ó. Tá tomando forma. Agora eu vou usar um pedacinho daquela correntinha de pérola, olha. Vou pôr aqui uma gotinha. No meio também, ó. Vamos colar aqui, ó. Fiz assim, ó. Só pra ela ficar penduradinha mesmo, ó. Então aqui, ó, já tá coladinho. Tá vendo? Bem no meio. Antes de eu colar a nossa flor aqui, eu pensei de colocarmos aqui em toda a volta umas meia-pérolas. Vou usar a cola quente mesmo. A gente vai passando aqui, ó. Aos pouquinhos. E vamos colocando, ó. Então, arteiras, olha. Já colei todas as pérolas em volta. Tá vendo? Fiz como se fosse um cinto. Achei que ficou bem legal. Bem charmoso. Agora, vou usar essa flor aqui, olha. Aquela que eu ensinei no vídeo anterior. Vou colocar aqui no centro. Vamos usar a cola quente de novo, ó. Vamos lá. A gente coloca aqui, ó. Procura virar pra vocês, assim. E ver se tá bem centralizada, olha. Olha como tá ficando. Tá? Agora, vou usar as pérolazinhas e vou encher a garrafinha aqui, ó. Com pérolas. Calma aí. Deixa eu troco a embalagem aqui, ó. Vamos ver se não cai tanto fora da garrafinha. A pontinha do saco tá dobrando. Mas o importante, meninas, é a gente criar. Botar a imaginação pra funcionar. Vou usar esse saquinho de pérola todo. Ó. Ficou uma aqui ainda. Tá vendo? Olha como é que já ficou bem bonito, olha. Se vocês quiserem encher até a boca, tudo bem. Pode encher. Agora, pra finalizar, eu vou fazer uma florzinha pra pôr aqui dentro da garrafa. O que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Vou usar um palitinho de churrasco mesmo e uma outra florzinha. Você pode perceber que a florzinha é de outro tom, ó. Pra poder fazer uma composição. Mesma coisa, gente. Cola quente. Põe uma quantidadezinha generosa aqui. E vem assim, ó. Com palitinho de churrasco. Dá uma... Voltinha nele aqui pra ele fixar bem. É só aguardar a cola quente secar. Que já dá pra gente colocar no nosso vasinho. Na nossa garrafinha que tá virando um arranjo bem bonito. Então, arteira, já secou, olha. Ficou presa, bem presa no palitinho. Botei bastante cola pra poder não correr risco de soltar mesmo. É só a gente colocar agora aqui, ó. E enfeitar. Olha como ficou linda a nossa garrafa. Aí eu trouxe outras ideias pra vocês, tá? Tem essa, olha. Vou deixar todas elas pra vocês. Fiz toda num tom de rosa. Bem charmosinha, hein? Essa também é de leite de coco, tá vendo? Outra aqui de leite de coco, olha. Então assim, tudo com restinho de rendinha que a gente tem, olha. A gente consegue fazer muita coisa legal. Tem essa aqui, ó. Essas daqui agora são tudo garrafas de azeite que eu fiz, olha. Bem romântica, bem... Essa outra aqui, ó. Tá vendo? Garrafa de azeite, deixei ela no tom mesmo da garrafa, olha. Essa outra aqui eu achei que ficou um charme. Foi meu xodó. Gostei muito dela, do resultado dela. E essa daqui, ó. Aqui eu emendei um palitinho de churrasco um no outro, colhei com cola quentinha pra poder ficar mais compridinho. E eu consegui o resultado que eu queria nessa garrafa. Quer dizer, eu usei, gente, tudo que eu tinha em casa. As garrafas, né? Restinhos de renda, de fitinha, de pelas. Tudo restinho eu usei e fiz belas peças, né? Como vocês podem ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê uma curtida aí. Pode compartilhar essa ideia com as outras artesãs que vocês conheçam. Se inscrevam no nosso canal. E eu espero em breve estar trazendo novas coisas pra vocês, tá? Boas artes, boa criatividade. Beijos arteiros no coração de todas.